O curso de Engenharia Agronômica da Exalc é considerado o melhor da América Latina. Oferece intercâmbio em outros países e a possibilidade da dupla diplomação com instituições francesas. O curso forma profissionais com extenso campo de atuação. Produção de vegetais e animais para alimentação humana, geração de energia renovável e limpa e de fibras, recursos naturais e manejo ambiental, economia e administração agroindustrial, extensão rural, engenharia de biosistemas, industrialização de produtos agropecuários e biotecnologia. Ano a ano, o Brasil vem se destacando como o maior produtor de alimentos do mundo. Com isso, o mercado de trabalho está em alta e o engenheiro agrônomo com emprego certo. Ao aluno que cumprir as disciplinas do programa de licenciatura, é conferido um segundo diploma, o que lhe permite dar aulas em escolas de ensino técnico de ciências agrárias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL